Você gosta de que? Futebol, praia, choppinho? Tudo que eu tenho direito. O terceiro é o melhor de todos. Concordo. A choppinha vai bem. Você cozinha, você ajuda em casa? Lava a louça, ajuda com as crianças? Não vai pegar mal, não? Não, não. Então tá. Pode contar. O meu forte é ovo frites. Sabe? Como é que faz? Ovo frites. Você pega o ovo, quer dizer, tira a casca. Com casca não dá pra comer, que inclusive não vai dar. Você tira a casca e deixa a casca do lado, né? Aí. Faz folho. Onde que eu botei a gema aí? A gema tá lá na frigideira já, na manteiga. Eu dou o nome desse ovo frito de arroz sambado, que eu jogo o ovo na frigideira. Quando ele tá pensando que ele vai tá frito, vai ficar cheio de pose, aí tu joga o arroz. Aí mexe depressa. Mistura logo. Aplica uma pimenta. O principal desse arroz sambado é uma cerveja do lado. Entendeu? Aí depois, quando você plica a cerveja ali, aí é que fica melhor. Tem toda a graça pra você vir. Então, dá uma beijada. Na cerveja, aplica a colher de arroz na boca. A pimenta sobe e ferve. Aí chama a cerveja de novo. Entendeu? Eu quero saber se depois você lava a louça, quer dizer, lava a panela. Aí depois tem aí. Aí a parte mais difícil. Aí essa parte já é com o meu filho mais velho, o Augusto César. Ai, que barato. Ele ajuda em casa? Faça a cabeça dele pra ele lavar os pratos. E você não participa aí? Não, porque eu tenho problema de unha. Ah. É. E você não participa aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho